Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus queridos, hoje eu atrasei um pouquinho o vídeo aqui porque eu não consegui gravar ontem por causa da live. Aí eu fui trabalhar hoje de manhã, também não tive tempo na parte da manhã pra gravar. Peço humildemente desculpa pra vocês por não ter postado no horário certo. Mas meus queridos, esse vídeo aqui vai ser um vídeo bacana que eu vou sanar uma dúvida que vocês me perguntam praticamente em todos os vídeos que tem aqui no canal a respeito da minha interface e a respeito das barras que eu utilizo pra curar a galera. É um trem muito simples que a hora que você vê, você vai falar assim Cara, eu tentei instalar tudo quanto é addon e não dava certo. Porque vocês devem ter instalado o Hellbot, devem ter instalado outros addons que ajudam a curar aí, né? Eu só lembro do Hellbot porque eu acho que foi o único que eu usei na minha vida. Mas, manos, é muito simples. E eu tô aproveitando e tô testando também essa câmera quadrada. Olha a camiseta do Order of Warcraft, ó. Eu precisava arrumar mais essas camisetas, cara. Mas isso aqui eu tinha pegado naquela loot box do... que eu assinava. Tem até vídeo no canal, eu acho, que veio a loot box do WoW lá. E aí, a câmera eu tô deixando ela quadrada porque eu vou colocar a bordinha, tudo bonitinho. Mas eu tô testando uma configuração pra ver se fica melhor, né? Porque a câmera em Full HD, ela fica... Pé, né? Espaço muito grande, então acaba que fica meio ruim. Aí com a interface agora fica meio que assim, galera. Fica assim, cara. Fica assim. E aí, é um trem muito doido que vocês vão ver agora porque é um milagre. Vamos aproveitar e dar uma geral na interface, tá? Pra vocês que estão assistindo aqui, antes de eu falar propriamente da barra que vocês querem tanto saber. Manos, isso aqui, barra da Blizzard, tá? Eu só cliquei aqui em mover quadro, destravar quadro. Você pode arrastar pra onde você quiser. Não tem mistério nenhum. Vamos travar o quadro aqui. Isso aqui, details. Perguntaram pra mim, como é que faz pra criar uma segunda janela? É só clicar aqui, ó. Controle de janelas, criar janelas. Você pode criar uma nova janela aqui. E aí você vem e coloca... Ah, eu quero ver recurso do... Não, recurso não. Vamos ver diversos... Quantas pessoas foram revividas? Ó, o Monkey reviveu uma vez. Aí eu posso deixar mais uma barrinha. Se eu chegar perto, ela vai vincular ali. É tranquilo. Não quero essa janela. Controle de janela, fechar janela. Beleza, tá configurado, perfeito. Aqui as missões normais. E o restante, praticamente o que você tá vendo na minha interface aqui, é coisa da Blizzard. O Minibar é um addon, né? Pra PVP, pra gente ver os cooldowns. Mas eu não entendi muito bem como é que funciona ainda. Tô apanhando um pouco pra resolver ele. Desculpa, meu cachorro tá latindo de fundo. Esse cachorrinho é complicado, mas ele é bonitinho. Cara, um dia eu mostro pra vocês. Meu Deus, tem uma janela camuflada aqui, jovens. What? Olha isso. Ela tá em um espaço. Perfeito. Olha lá. Jovem do céu. Vou dar um reload aqui. Vou dar um reload na nossa interface. E vou passar, agora passo a passo pra vocês. Como se eu tivesse acabado de instalar o Warcraft no PC, eu vou pegar e vou vir aqui, ó. Você vem em sistema, né? Em sistema, essas são as configurações que eu jogo. Eu deixo no set pra não ficar muito pesado quando eu tô gravando. Aqui é importante você deixar em 100%, né? Na resolução do seu monitor. O Vsync, se você deixar ele ativado, melhora muito a questão de drops de frames, né? Então, às vezes você tá fazendo uma raid, uma dungeon. E o FPS tá 140, mas aí tem uma batalha muito forte e o FPS seu cai pra 90. Mesmo sendo acima de 60 FPS, você vai sentir esse soco do 140 pro 90. E aí você vai sentir dar aquela travada. Então, deixa o Vsync. É um jogo tranquilo, não precisa, né, de milhão de quadros. Ainda mais se o seu monitor não for acima de 60 Hz, igual o meu. Então, não tem esse estresse. Aqui eu não mexo mais nada. Avançado também. Aqui essas são as minhas configurações. Eu não mexo brilho contra... Aumento um pouquinho a gama pras dungeons não ficarem muito escuras. Rede, deixa só esse aqui ativado. Idioma português e o som, isso aqui porque eu gravo. Eu gosto que ele fique uma musiquinha de fundo e tal. Viu essa parte? Interface. Aqui que a mágica acontece, meus queridos. Esses aqui são os dados que eu tô utilizando no momento. Caso vocês queiram, também tem um vídeo de águas no canal. E vocês podem vir aqui, ó. Primeira coisa. Controles. Saque automático. Ativa, cara. Vai facilitar muito a sua vida. Mas não é pouco, é muito. Combate. Combate. Ativa rolagem de texto pra si. Quando a rolagem de texto pra si tá ativada, Quando você cura, quando você toma dano, Quando acontecem as coisas, Aparecem de baixo pra cima. Sabe? Aparecem no seu personagem. Te ajuda a ter uma boa noção se você tá se curando ou não. Principalmente pra Healy é isso, né? Combate. Tela. Em tela, você vai mexer basicamente em nada. Eu não mexo nada aqui. Em social, também mexo muito pouco. Essas são minhas configurações. E aqui que começam a acontecer as nossas mágicas, tá, meu querido? Barra inferior à esquerda, barra inferior à direita, barra à direita. São essas barras aqui, ó. E essas barrinhas aqui. Eu deixo. Eu gosto até de deixar essa outra aqui, Quando eu começo a ter um pouco de sobrecarga aqui de ícones, Eu ativo essa segunda. Essa aqui eu não ativo, eu não vejo necessidade. Sempre mostrar barras de ações. Você pode poupar, ocultar as barras e deixar aparecendo só as skills, né? Por exemplo, se tivesse algum ícone, por exemplo. Vamos ativar essa barra aqui. Eu vou arrastar esse aqui pra cá. E vou... Dar esse aqui e dar um ok. Não era isso que eu tava pensando. Interface. Calma. Olha lá, ó. Tá vendo? É isso. É isso. Ó, tá vendo que a barra tá aqui, ó. Ela existe. Mas ela tá escondida. Esse aqui é bom pra você poder fazer os seus esquemas. Vou até deixar assim. Gostei. Nomes. Mano, nomes. Cada um tem a sua preferência. Eu gosto de deixar assim. Não vou mexer. Aquela questão do addon nameplates lá. É uma configuração um pouco mais avançada. E eu não domino muito, não. Eu basicamente mexi em algumas coisas lá e ficou do jeito que tava. Se vocês quiserem, depois eu faço um arquivo pra exportar meu nameplates pra vocês. Mouse, acessibilidade e perfis de raid. Que é basicamente o que vai salvar nós, meus queridos. É basicamente o que vai salvar nós. Deixa eu entrar num grupo aqui. Deixa eu ver se tem algum amigo meu que tá online nesse exato momento. A título de... Não tem ninguém, ó. Que sacanagem. Eu vou entrar numa pedra pulgada, cara. Só pros caras ficarem felizes. E aí a gente... Grupos prontos. Masborras. Encontrar grupo. Vamos entrar numa... Numa pedrinha. Olha, nessa aqui tá quase completa. Eu não vou entrar nessa completa, não. Vou entrar nessa aqui. Inscrever. Mano, desculpa, velho. Quem que é esse cara? Um salve pro... Camelback do Killjaden. Ele vai me aceitar, provavelmente, porque eu já curei pedra 15, né? Nessa... Nessa masborra. Então uma doze é tranquila. Ele me aceitou. E aí, olha como é que fica as barras. Isso aqui, mano. Vocês podem clicar aqui no canto, destravar e arrastar pra onde vocês quiserem, tá? E aqui, se você quiser que ela fique horizontal ou não, você faz isso. Mas, Rulinhas, eu não aprendi como é que instala ainda isso aí. Essa aqui é interface, perfis de raid e marca essa opção aqui, meu jovem. Tá vendo que eu desmarquei automaticamente e a vida veio pro cantinho? Marca a opção. Eu deixo na barra 1, 2 e 3 aqui. Pá, essas aqui eu nem mexo. Né? Porque isso aqui é pra... Literalmente pra raids. E aí, mano... Aí vocês podem selecionar aqui, ó. Você pode deixar as curas por vir. Quando você vai curar o cara, você vê uma prévia até onde que vai encher a vida dele. Barra de poder, no caso, seria a mana, a raiva, as coisas que o seu personagem gera. Exibir agri em destaque. Isso aqui é muito bom pra tanque também. Exibir cores das classes. Ela fica toda verde e feia. Quando você exibe a cor da classe, você sabe. Você bate o olho e sabe o que tá acontecendo ali. Também é muito bom. Exibir ajudante. Importantíssimo. E caso seu tanque morre, tem um hunter. E o hunter põe seu pet pra agrar ou seu warlock. Então acaba que ajuda muito. Exibir borda. Não gosto. Não gosto. Mas quando a galera coloca exibir borda, ele separa entre grupo 1, grupo 2, grupo 3, entendeu? Até que é bonitinho. Vou deixar aqui pra vocês verem. E exibir somente penalidades dissipáveis. Isso aqui é a penalidade que fica no cantinho aqui quando alguém toma debuff. Então acaba que você vê ali, ah, a pessoa tá com um debuffzinho, eu posso dissipar. Só que em semana de estilhaçante, se você tiver que ter essa opção marcada, você não consegue ver estilhaçante. Porque é uma penalidade que você não dissipa. Então fica a dica pra vocês. Eu prefiro não deixar. Eu prefiro ver todas as penalidades. E aí eu arrisco dar um spell ali. E é isso. Aqui você regula basicamente o tamanho do quadro que você quer, tá? Quanto maior, eu acho que melhor, né? Pra você poder clicar lá. Se você estiver usando uma macro de mouse over, então só põe o mouse em cima. A área que você tem é bem maior. Cara, eu não consigo gostar de ver borda, véi. Olha o APT que o cara montou. Mas é isso. Basicamente, isso que você vai fazer pra configurar a sua interface. Mano, não tem segredo, cara. É uma coisa maravilhosa. E depois você pega e coloca, destrava, coloca onde você quiser. Não é um addon, por exemplo. Esse aqui tá aparecendo aqui. Não quero que apareça aqui. Puxa pra baixo. Quero colocar do lado do meu details aqui, ó. Pum! Já era. Eu quero que caiba certinho do lado do meu details. Vamos dar um bloco aqui. Vamos lá na interface, perfis de hide. Eu tô olhando na câmera aqui, ó. Eu vou dar uma diminuidinha. Vou diminuir um pouco aqui pra ficar meio simétrico. Vou destravar aqui de novo. Vou descer um pouquinho. Ficou praticamente alinhado. Pra quem tem aquele toque, né? Não ficou muito alinhado, mas tá pelo menos próximo. E vocês já entenderam mais ou menos como é que é. E, manos, é isso. Pra fazer a nossa interfacezinha. Pra poder curar. Aí a gente vai clicando nos caras. Usa as skills. Os caras não tão aqui, né? Eu só vou poder curar eu mesmo. A cura por vir, tá vendo? Essa barrinha verde que apareceu aqui na frente, ó. Vou clicar em mim. Aparece um negocinho verde aqui. Isso aqui é aquele negócio de exibir curas por vir. E é que eu vou conseguir uma curinha. Muito bom. E eu vou falar pros caras aqui que eu vou ter que sair. A rapê. Sorry, guys. I need to leave. O tanque só veio porque essa PT já tinha healer. Então, provavelmente, ele já entrou. E aí... Porque é uma... Geralmente a galera vê 3 DPS. Ah, não vou entrar não porque não tem tanque. Aí entra um healer e o tanque já vem seguido. Então, basicamente, acontece isso. Manos, espero que eu tenha tirado essa dúvida de vocês. É um bagulho muito simples. Muito configurável. E a gente não precisa ficar quebrando a cabeça. Mano, o Elvui, ele tem uma barra de vida muito bonita. Muito bacana mesmo. O jeito que fica. Se você for assistir outros streamers aí que utilizam o Elvui. Mano, parece perfeito. Só que eu, particularmente, não gosto de utilizar o Elvui. Então, a interface da Blizzard, ela me ajuda demais. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like. Eu vejo o vídeo um pouquinho mais curto se você assistiu até o final. Manda um salve aí nos comentários. É muito bom falar com vocês. Manos, o teste da câmera. Eu gostei dela quadrada assim. Eu vou fazer uma bordinha. Vou deixar mais interativo. Pra ficar bonitinho. E qualquer coisa, eu tô disponível no Instagram. Pedro Underline Rulli também. Vocês podem mandar mensagem lá. O Discord. A Guilde de Dream do Dream. Tudo tá na descrição aí. Um beijo pra todo mundo. Obrigado por terem assistido. E tamo junto, guys. Salve aí, valeu!